Uma pesquisa da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, feita com uma espécie de formiga, sugere que esses animais, assim como os seres humanos e diferente de outros insetos, têm algo similar a uma central de comunicação no cérebro. A equipe criou formigas geneticamente modificadas, com um indicador de cálcio, para acompanhar a atividade cerebral dos animais, enquanto reagiam a feromônios, que funcionam como sinal de alarme. Os pesquisadores dividiram as respostas comportamentais em duas categorias, agressão e pânico. No modo pânico, os animais tinham reações como fugir, evacuar o ninho e até carregar a prole para um lugar mais seguro. Para a surpresa da equipe, foi observado que nessas respostas, o brilho do indicador de cálcio no cérebro das formigas se concentrava apenas em um glomérulo. Glomérulos são tipo um pacote de neurônios que compõem o lobo antenal do cérebro da formiga. Elas têm mais de 500 desses. Em outros insetos, como abelhas, diferentes partes do cérebro são ativadas coordenadamente como respostas a um único feromônio. A partir desses resultados, os cientistas querem investigar se as formigas têm um processamento igualmente simples para feromônios com outras funções, como, por exemplo, reconhecimento das colegas de formigueiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma